Desceu logo a maleta, né? Só a pernazinha que eu esqueci de ter sentido, ouviu? Beleza, meu irmão, meu nome é Diego Dói? Não Dói? Não Dói? Abra o olho aqui pra mim, rapa Chegou a desmaiar não, né? Vomitar? Não Beleza, meu garoto Deixa eu ver se eu consigo tirar essa tua bolsa sem cortar Vou tirar teu sapato, certo? Cortezinho Irmão Agora eu vou te botar em cima de uma prancha Vai te levantar aqui pra botar a prancha, tá? Fica bem quietinho que dá certo Pronto, Ezra? Pronto Faz nada? Pronto No três Um, dois, três Prancha, prancha Prancha Ok Sem botar pros lados Pronto? Um, dois, três Vamos bater um ralchinho nessa perna aí pra ver o que aconteceu, né? Tô aí Tchau Tchau